15 casos de chikungunha já foram confirmados na Baixada Santista. 10 são de Cubatão e 5 de Guarujá, segundo as respectivas prefeituras. Apenas uma dessas pessoas não viajou recentemente para o nordeste do país, o que suscita a possibilidade do vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti não estar circulando na região. O prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, e o secretário de Saúde, Marcos Calvo, vistoriaram hoje a Policlínica da Ponta da Praia. A unidade será inaugurada neste sábado, às 10 da manhã. O novo prédio deve atender os 34 mil moradores do bairro e do estuário. O equipamento tem 649 metros quadrados de área construída. São sete consultórios, salas de procedimento, observação, curativos, vacinação, entre outros. O espaço conta ainda com um consultório dontológico. Esta é a terceira unidade de saúde entregue neste ano pela prefeitura. O investimento foi de 2 milhões de reais. O endereço da nova Policlínica é na Praça 1º de Maio, sem número, na Ponta da Praia, em Santos. A 4ª Vara Civil de Santos condenou o Partido Socialista Brasileiro a pagar uma multa de 7.500 reais para o proprietário de um imóvel danificado no acidente aéreo que matou o candidato à presidência, Eduardo Campos, em 2014. Segundo o Tribunal de Justiça, o partido tinha a exploração direta da aeronave. Dois empresários também vão pagar parte da indenização. Eles eram os donos do jato e responsáveis pela tripulação. O acidente aconteceu na manhã do dia 13 de agosto de 2014, no Boqueirão, em Santos. O CESNA vinha do Rio de Janeiro e estava previsto para pousar na base aérea de Santos, em Guarujá. Após arremeter na primeira tentativa, a aeronave caiu no quintal de uma residência. Além do candidato à presidência da República, que estava no avião, mais seis pessoas morreram na hora. A Força Aérea Brasileira divulgou um relatório nesse ano, em que aponta quatro causas para a queda. Entre elas estão a condição meteorológica diversa e a desorientação espacial dos pilotos. A Alfândega de Santos e a Polícia Federal apreenderam ontem mais de 200 quilos de cocaína. A carga detectada em scanners tinha como destino os Emirados Árabes. O produto foi localizado também com a ajuda de cães da Receita Federal. A cocaína estava dividida em oito bolsas com 200 tabletes cada. Toda a droga foi encaminhada para a delegacia da Polícia Federal, em Santos. Até o momento, ninguém foi preso. Uma operação da Polícia Civil prendeu mais de 170 pessoas hoje na Baixada Santista. Cerca de 65 quilos de entorpecentes foram apreendidos. 170 policiais trabalharam na ação. Todo o material foi encaminhado para o Palácio da Polícia, em Santos. As investigações duraram aproximadamente 40 dias. Elas resultaram na apreensão de mais de 65 quilos de drogas, entre maconha, cocaína, crack e lança-perfume, além da localização de armas de fogo de uso exclusivo das Forças Armadas. A Polícia Civil cumpriu cerca de 40 mandados de busca e apreensão em seis cidades da Baixada Santista. Essa operação é fruto da colheita de informações pelo nosso setor de investigação, informações colhidas através dos inquéritos policiais que a gente faz todo dia. E, em conjunto com os outros delegados de polícia, a gente resolveu marcar essa data para cumprir as ordens de prisão, os mandados de busca e apreensão. Foram em torno de 172 pessoas presas, entre elas 25 adolescentes. Parte das drogas foi encontrada em um imóvel usado como laboratório na fabricação de entorpecente. Foi em Praia Grande, no bairro Quietude, lá foram apreendidos produtos usados para misturar na cocaína, para render mais. A Polícia Civil também apreendeu quase 100 aparelhos celulares e tablets. Eles eram vendidos em comércios de Santos e São Vicente sem a nota fiscal. Os comerciantes não tinham aí a documentação de origem desses produtos. Não souberam declinar de quem teriam comprado. Alguns falavam que não se recordavam, o que configura aí uma irregularidade. Por si só, isso já foi suficiente para que nós apreendêssemos esses aparelhos de celular e tablet para averiguar agora se eles não são produtos de ilícito. E um homem foi detido pela Guarda Municipal de Santos na noite de terça-feira depois de furtar uma bicicleta do estacionamento de uma igreja na Vila Matias. Câmeras de monitoramento da Prefeitura registraram a ação. As imagens mostram o suspeito que está com uma bengala na frente da Arena Santos, junto com uma mulher. O criminoso atravessa a Avenida Rangel Pestana e entra no estacionamento da igreja. Instantes depois, ele sai já pedalando sentido Mercado Municipal. O homem foi detido em flagrante na rua Campos Salles. Hoje seria o último dia de funcionamento da rodoviária de São Vicente. A Prefeitura disse que tentará estender o prazo para desocupação e fechamento do imóvel, mas os permissionários já se anteciparam e deixaram o local. A lanchonete, que ainda ontem funcionava, está desocupada. Os guichês estão fechados. Somente duas empresas venderam passagens hoje na rodoviária de São Vicente. E mesmo assim, só havia passagens para São Paulo nas viagens para o dia. A compra era feita em dinheiro e com os motoristas. Beatriz conseguiu embarcar, mas amanhã deve ir para Santos. A jovem estuda na capital e terá que mudar de rotina. Vai mudar bastante, porque a rodoviária aqui é perto da minha casa, né? Então, fica mais fácil eu vir para cá e pegar ônibus aqui do que pegar em outro lugar. Dona Inês foi até a rodoviária se informar sobre uma passagem para São Paulo amanhã. O embarque seria em São Vicente, mas ela foi orientada a ir até Santos. Acho péssimo, eu não sou daqui, mas eu já estou há 30 anos morando e estou decepcionada com essa gestão. De acordo com o prazo dado pelo dono do imóvel onde funciona a rodoviária, hoje seria o último dia de funcionamento. O motivo do despejo é a falta de pagamento do aluguel por parte da prefeitura. São 28 meses atrasados, uma dívida de mais de 2 milhões de reais. Hoje de manhã aconteceu no prazo municipal uma reunião a portas fechadas entre os donos dos comércios da rodoviária e representantes da prefeitura. O objetivo era definir para onde esses estabelecimentos devem ser transferidos. Os comerciantes não quiseram gravar a entrevista. Por meio de nota, a prefeitura de São Vicente informou que tentará um acordo com o dono do imóvel para prorrogar o prazo de desocupação da rodoviária. Até lá os passageiros devem ser atendidos normalmente. Informou ainda que apresentou duas opções de locais para que esses comércios funcionem de forma provisória. Enquanto isso, a administração municipal busca novos endereços para o funcionamento da rodoviária. A CETESB multou a empresa Transpetro em 600 mil reais ontem por conta do vazamento de petróleo que atingiu o rio Cubatão na terça-feira da semana passada. Segundo o órgão, o derramamento de petróleo no manancial colocou em risco a saúde pública, trabalhadores e o meio ambiente. Cidades como Santos e São Vicente chegaram a ter o abastecimento de água prejudicado. A prefeitura também multou a Transpetro, mas o valor da autuação não foi divulgado. Futebol. Logo mais às nove e meia da noite, pelo Campeonato Paulista, o Santos entra em campo contra a ferroviária. Se o peixe vencer, já garante classificação antecipada para a próxima fase. Para a partida, o técnico Dorival Júnior terá o retorno de Ricardo Oliveira, Gabriel, Lucas Lima, Zeca e Thiago Maia, que estavam servindo a seleção brasileira. A má notícia fica por conta da ausência do meio campo Renato, que se recupera de uma cirurgia no nariz. Ele vai ficar afastado por duas semanas. Alisson deve ser o substituto. O Santos é vice-líder do Grupo A, com 23 pontos. Já a equipe de Araraquara está em terceiro lugar no Grupo C, com 16. Até sábado, o Jardim Botânico Chico Mendes, em Santos, recebe o projeto Mata Atlântica é Aqui. O trabalho é uma parceria entre a ONG SOS Mata Atlântica e o Ministério da Cultura. O projeto funciona em um caminhão totalmente adaptado. O objetivo é informar as crianças sobre a importância da Mata Atlântica brasileira por meio de livros infantis ou jogos educativos e dinâmicos, como esse quiz digital, onde as crianças respondem questões relacionadas ao meio ambiente. Durante o ano, o projeto Mata Atlântica é Aqui percorre diversas cidades e estados do país. Ele é itinerante, né? Então a gente percorre pelos 17 estados brasileiros que ainda têm Mata Atlântica, levando todas essas atividades de educação ambiental. Nesse painel com o mapa do Brasil, a criança aperta o botão amarelo e vê a área original da Mata Atlântica. Ao acionar o botão verde, aparece o que sobrou da floresta após anos de desmatamento. Além da interatividade, há também palestras para o público adulto. Eurico trouxe a filha e aproveitou para saber mais sobre os manguezais. O projeto é sensacional, tinha que ter mais vezes aqui, porque é sobre a Mata Atlântica, coisas que nós temos que saber da flora, da fauna. Isso é muito bom para nós, fiquei maravilhado. Tive a oportunidade de trazer minha filha aqui para ela aprender. E o aprender é sempre isso. Quanto mais a gente aprende, mais a gente fica sabendo e mais a gente vamos cuidar do nosso meio ambiente. A ideia hoje era falar um pouquinho sobre um dos ecossistemas da Mata Atlântica, que é o manguezal, né? E do manguezal a gente falou um pouquinho que o manguezal é o berçário da vida marinha e também aproveitamos e falamos um pouco da sua ave fauna para todas as pessoas que estiveram aqui presentes. O projeto também conta com oficinas educativas como de pintura em tela. Depois de aprender a misturar as tintas, cada criança escolheu o animal que gostaria de colorir. Que animal você escolheu para pintar, Raquel? Água viva. Por que você escolheu uma água viva? Ah, porque ela vive no mar e é bem legal. Caranguejo. Por que você escolheu caranguejo? Porque é um animal bonito. Um macaco. Por que você escolheu um macaco? Porque eu gosto. As atividades do projeto são de graça. Crianças de todas as idades podem participar. O caminhão itinerante fica no Jardim Botânico de Santos até o próximo sábado, dia 2 de abril. O endereço é Rua João Fracaroli, sem número, no Bom Retiro, em Santos. De segunda a sexta, nós estaremos aqui das 9h ao meio-dia e depois das 14h às 17h. E durante todo esse período vai ter várias atividades. Então, além das atividades do próprio caminhão, que são os vídeos, o quiz com joguinhos de perguntas e respostas, maquete, jogo da memória, biblioteca, a gente tem contação de histórias também, tem teatros, tem palestras, um bate-pato sobre o Parque Estadual Chichová Japuí, tem também o pessoal do Projeto Albatroz, fazendo uma gincana aqui com o pessoal. Tem uma palestra sobre o saneamento já, que é uma nova campanha que a SOS está lançando junto com a campanha da fraternidade. Então, tem várias atividades para todos os públicos, todas as idades. Quem gosta de histórias policiais não pode perder o lançamento do livro do jornalista Paulo Mota. Os ossos são todos iguais. O que passa pela sua cabeça ao ouvir ou ler essa frase? Macabro, né? O meu livro pode ser definido como um livro de histórias estranhas. Com elementos de histórias policiais, de terror, de mistério, mas sem ser, de uma forma simplista, identificado com qualquer um desses gêneros. São histórias estranhas. Paulo Mota é jornalista há mais de 40 anos e há cinco, escreve histórias de ficção. Sem pretensão para lançar um livro, ele recebeu o convite da editora Multifoco, do Rio de Janeiro. São 17 contos reunidos em um livro com 93 páginas. Alguns anos atrás, em 2013, eu escrevia um conto por um site chamado Beco do Crime, só de história policial. Foi por uma brincadeira com amigos. Aí eu comecei a fazer, a cada 15 dias, uma história para esse site. A editora, uma vez, me pediu um desses contos para publicar numa antologia, um livro chamado Beco do Crime. Foi publicada essa história junto com outros autores. Há coisa de um ano, um dos editores me telefonou e falou você não tem mais histórias que dê um livro só seu, um livro solo. Eu tinha, tinha pelo menos umas 20 histórias. Eu dei uma selecionada, escolhi 17, e está aí, no livro. O lançamento será no próximo sábado, às 7 da noite, no Ferribolt Plaza Shopping. O valor do livro é de R$ 35,00 e pode ser comprado pela internet no site www.editoramultifoco.com.br Um compositor da região vai lançar seu segundo disco amanhã. O CD é em comemoração aos 30 anos de carreira. Aqui o som vai do Maracatu à bossa nova. Também tem valsa, blues e bolero, só que com um toque abrasileirado. Paulo Maimone escreve as canções assim, como se diferentes culturas conversassem entre si. Eu tenho muita influência, eu gosto muito da música mineira daquela turma do Milton Nascimento, Clube da Esquina, Beto Guedes. Eu gosto muito dessa coisa de compassos alternados, eu mexo muito com isso, que também é uma influência um pouco lá de Beatles também. Aí nisso tudo entra Caetano, Chico, Gil, Tom Jobim, Edu Lobo, o samba de Paulinho da Viola, Cartola, Nelson Cavaquinho, é uma miscelânea. O repertório é extenso. Não é à toa que o artista completou no ano passado três décadas de carreira e para comemorar, quem ganha o presente é o público. Maimone vai lançar o segundo CD dele, Canções ao Mar. Tem uma cara um pouco diferente do primeiro, tem mais guitarras, coisa que no primeiro não tinha muito. O primeiro era um som mais mineiro, diria assim, e o segundo tem um som com mais guitarras e tal. Projeto mais conceitual do que o primeiro. O show de lançamento vai ser no Teatro do Sesc, em Santos, no dia 1º de abril. Maimone sobe ao palco às 9 da noite. Os ingressos custam 20 reais e podem ser adquiridos no local. Dia 1º de abril, mas é verdade, 21 horas no Teatro do Sesc. Legal que vai ser no teatro, tem uma estrutura boa para a música, para receber bem as pessoas e todos convidados. espero que o pessoal compareça lá e a gente vai estar lançando o CD também. O CD vai estar lá à disposição, o primeiro CD também e tal. Venham! O Caderno Regional continua no clima da boa música. No final de semana, em Santos, tem o show Encantos de Elis. Uma homenagem à eterna pimentinha Elis Regina, que, se estivesse viva, completaria 71 anos esse mês. As apresentações acontecem neste fim de semana. O show em homenagem a Elis Regina será protagonizado pelas cantoras Rafaela Laranja e Nádia Soares. Rafaela, por que homenagear Elis Regina? Olha, surgiu de uma vontade de homenagear uma grande artista que o Brasil teve, ou se não a maior de todos os tempos, uma intérprete completa que interpretava todos os ritmos. E eu, junto com a cantora Nádia Soares, a gente se uniu para apresentar esse lindo espetáculo para vocês. E sempre, nunca é demais, Elis Regina é sempre atual, é sempre maravilhosa e a gente está vindo aí de novo com esse show para a galera. E o que vocês prepararam para essa apresentação? Olha, ele tem um formato um pouco parecido com a primeira apresentação, mas a gente acrescentou algumas coisas, a gente tem um percussionista que não tínhamos na primeira apresentação, acrescentamos algumas músicas, a forma como ele vai ser mostrado ao público, está um pouco diferente, então tem umas surpresas bem bacanas, vale a pena conferir. Tem músicas novas no repertório e um movimento diferente de palco, a gente amadureceu bastante esse show, até porque a gente se apresentou em outros lugares e a gente está trazendo para Santos um show mais maduro, mais intenso. Então, não percam, gente, vai ser demais. A Rafaela Lara já está arrasando. Lá no matavão do céu chupavam manchas torturadas que sufocam louco um bebado com chapéu coco fazia irreverência e quem quiser conferir qual o horário local. Bom, Teatro Guarani, sábado às 21 horas, domingo às 20 horas e os ingressos até sexta-feira amanhã nos pontos de venta, está no Facebook, tem os telefones, os contatos e sábado e domingo ingressos à venda no teatro. É bom dar uma ligadinha, né? Mas olhem bem vocês, quando derem vez ao povo, toda cidade vai cantar. Quando derem vez ao povo, toda cidade vai cantar. Quando derem vez ao povo, toda cidade vai cantar. Vai cantar, 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 Jéssica Santos, Parcadelo Regional. E a edição de hoje termina aqui.